Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero apresentar para vocês um produto que até então eu estava pesquisando bastante exatamente para poder me auxiliar na criação de conteúdos, principalmente com as duas mãos livres, tá? E foi aí que eu me deparei com o suporte de pescoço da marca Telezine modelo Nick Roundermont SE Confesso que demorei bastante para poder aprender esse nome, tá? Mas é exatamente esse modelo que eu quero apresentar para vocês Então ele encontra-se aqui embaladinho, acabou de chegar, mano, aqui do Aliexpress Eu vou fazer aqui um vídeo de unboxing, rapidinho mostrando para vocês o que vende a caixa e também ele em pleno funcionamento aqui para vocês, ok? Então se ligue aí que logo após a vinheta vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo Então galera, é o seguinte, antes de começarmos esse vídeo é importante dizer que o link de compra desse suporte estará na descrição desse vídeo Comprei diretamente no Aliexpress e demorou cerca de nove dias corridos desde a data que ele foi postado lá na China até chegar no meu endereço Então eu considero realmente um prazo muito grande, exatamente porque você já paga um imposto diretamente na fonte Não é nada legal porque o imposto agora ele está mais alto, tá? O que era apenas um imposto insignificante, agora é um imposto um pouco mais excessivo, por se dizer assim Mas mesmo assim eu julgo ser um produto que tem um ótimo custo-benefício Se eu fosse comprar esse mesmo suporte de pescoço aqui no Brasil, eu não encontraria ele, no caso eu não conseguiria comprar por menos de R$180 E esse aqui não saiu nem sequer por R$100, tá galera? E também levou aí nove dias corridos até que chegasse no meu endereço Mas antes de estar mostrando para vocês esse produto, deixa aquele like, se inscreva nesse canal e ativa as notificações Para você ser notificado sempre que eu vou achar um vídeo novo para vocês Então vamos lá, então ele vai vir embalado em um outro pacote, tá? Esse aqui já é o pacote dentro do pacote, beleza galera? E aqui temos apenas a questão da descrição E o modelo, né? Ó, Nick Brick SE Lá no site do Aliexpress tem outro nome, que é Nick Rounder Mont SE, né? Exatamente esse nome Então vamos lá, abrindo aqui esse pacotinho a gente vai ter esse suporte, tá? Ah, ó, eles já mandam isso aqui por fora, porque essa versão aqui, ele já comporta exatamente o smartphone Como vocês podem ver, ó, certo? E tem esse outro pinozinho aqui, que a gente vai encaixar lá no suporte de pescoço E aqui vamos rosquear exatamente dessa forma para poder colocar o smartphone, ok? Vamos lá, continuando, vamos ter aqui propriamente o produto, né galera? Olha só, produto da Telezine, para quem já conhece, agora sim, Nick Rounder Mont SE Então é exatamente esse nome aqui, beleza? Então para quem já conhece essa marca ou quem não conhece, essa aqui é uma das marcas mais renomadas Que vocês irão encontrar em termos de suporte, adaptadores, enfim, tá? Então é uma marca realmente que possui uma ótima qualidade nos seus produtos Então aqui a gente vai ter algumas descrições sobre esse produto, né? Tipo, material utilizado na construção Que por falar nisso, ele possui aqui o material de silicone ABS e PC, tá? Exatamente esse tipo de material utilizado nesse tipo de suporte Aqui a gente já tem um guia rápido, né? Digamos assim, temos a indicação aqui em 1, 2, o 3 e o 4, tá? Isso aqui daqui a pouco eu mostro para vocês como que vai funcionar Vou jogar tudo aqui de lado E vamos focar agora no produto Ele vai vir exatamente dessa forma Como vocês podem ver, um produto bem portátil, galera Ele possui aqui esse suporte, ó, flexível De silicone e antiderrapante, tá? Então, todo esse material aqui é feito de silicone Como já havia falado anteriormente E possui aí durabilidade e também resistência, tá galera? Não é porque, ah, é um suporte de pescoço Que vai quebrar com facilidade Isso aqui vai quebrar, vai se desprender Não, não é bem assim Até porque esse produto é voltado exatamente para você poder utilizar Tanto com smartphone como também câmeras de ação Nessa modalidade aqui, galera Ele vai servir basicamente Para você estar utilizando na câmera de ação, tá? Deixa eu só ver como é que funciona aqui Pronto Aqui dessa forma aqui, ó Ele é totalmente flexível, tá? Tanto essa parte de cima, ó Eu já acabei colocando o bagulho já fechado Então ele fica basicamente dessa forma aqui Então é todo flexível Você pode colocar no guidão da moto Você pode colocar em uma superfície Em qualquer tipo de superfície Que dê para você Deixá-lo assim, dessa maneira flexível, tá? E aí para tirar Você aperta um botãozinho que tem aqui atrás, ó Aqui atrás nós temos esse botãozinho, ó Esse botão que você aperta E aqui você vem e encaixa o mesmo Ó, dessa maneira, tá? Como vocês podem observar E aqui temos exatamente o encaixe Para você poder colocar Esse pino aqui, ó Aqui seria basicamente a GoPro, né? A GoPro já tem Esse encaixezinho aqui E aí você vem com essa outra rosca E aperta, tá? Mas aí no nosso caso Eu quero estar utilizando basicamente Com o smartphone E mais nada dentro da caixa Como vocês podem observar Vamos descartar aqui essa caixa Vamos desobstruir Esse espaço, ok? E agora sim Vamos estar colocando aqui, ó O suporte Mas agora eu vou abrir Vou abrir porque facilita bastante O momento que quiser colocar E aqui você vem Encaixou, pronto Já era, meu parceiro E aí você vem posicionando Da maneira que você quiser Certo? E vamos lá Vamos colocar aqui, ó Esse suporte E agora o pino Deixa eu ver se é desse lado Não é desse lado Acho que é desse lado aqui Acho que é desse lado aqui, galera Certo? E o ajuste dele pode ser Feito em até 180 graus, tá? Então aqui é bem bacana Porque você vai conseguir Encontrar a posição perfeita Para estar utilizando Este suporte de pescoço Beleza? Olha, mano Parece que não vai ter fim Esse negócio Pronto Agora sim Olha só que bacana Deixa eu ver se é aqui mesmo Parece que eu ainda coloquei errado Mas vamos lá Vou fazer o seguinte Eu vou pausar esse vídeo E vou colocar do lado certo Daqui a pouco eu volto Bem, pessoal Então agora sim Então, ó Você que acabou de comprar Você tem que colocar Exatamente do outro lado E não desse lado metálico Certo? E aqui é como eu já falei Para você Você vai conseguir regular Olha só Em até 180 graus Você pode colocar ele Nessa forma Assim mais para baixo E aí você vai colocar Exatamente de acordo Com a sua necessidade Eu vou estar utilizando Por exemplo O Galaxy S23 FE Deixa eu colocar aqui O smartphone Vou estar desbloqueando Vou colocar aqui na câmera Vou encontrar aqui Uma posição bacana Para fazer Esse vídeo de amostra Para vocês Vou fechá-lo aqui, ó Travei, beleza? E aqui Encontra-se O suporte de pescoço Nesse momento Estou aqui gravando Com S23 FE E basicamente Essa aqui vai ser a imagem Que vocês vão ter Olha só, mano É isso que eu queria Ter, de fato As duas mãos livres Para poder mostrar Um vídeo de um box Mostrar algum produto Que de fato Eu queira mostrar Olha só Sem estar utilizando Basicamente As mãos E ter essa experiência Em primeira pessoa Para vocês Então pessoal Basicamente Isso aqui É o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aquele gostei Inscreva-se nesse canal E ativa as notificações E volta a repetir Que o link de compra Desse produto aqui Estará na descrição Desse vídeo Obviamente Com os menores preços Que encontrar Seja aí Em lojas nacionais E também em lojas Internacionais Tais como O Aliexpress Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos